Então, mais uma vez, bem-vindos a todos. Eu sou a Nina, eu sou a diretora de programação da Art and Feminism. Estamos bem animados por ter essa conversa aqui hoje. Para aqueles que não estão familiarizados com a arte e feminismo, nós somos um grupo de ativistas, ativistas que somos comprometidos com a eliminação de lacunas de informação relacionadas ao feminismo, ao gênero e às artes. Nós trabalhamos com a parte de edição da Wikipédia e nos certificamos que as pessoas têm acesso a diversas formas que estejam nas gravações públicas, nós estamos, este ano, nós estamos tendo o nosso décimo primeiro ano de campanhas, estamos tendo os nossos editatons. Você pode se juntar a nós. E, por favor, se você tem interesse em se juntar à campanha, nos mande um e-mail. Esse nosso ano, nosso décimo primeiro ano, nosso tema é solidariedade, solidariedade, solidariedade. Não estamos todos juntos nisso. E como parte desse tema, nós estamos organizando vários eventos virtuais, incluindo essa série de conversas. Você pode assistir a reprise da nossa primeira conversa no YouTube, onde falamos sobre o abortion in Maryland, com a Sophie Reverdy e os colaboradores. São eventos que enfatizaram bastante a importância de assegurarmos que o acesso público à informação sobre o aborto, especificamente naquele estado, esteja acurado. E isso foi algo que a Art Feminism está trabalhando sobre. Hoje é a nossa segunda e última conversa. Estamos aqui com Hope Lian Vincent, Patricia Bordalo Dibildox, Nassir Anthony Montalvo e Chad Oninawa. Todos os artistas e organizadores que vivem em Kansas City, em Missouri. Esse painel foi organizado pela Hope, que fez um ótimo trabalho nos últimos anos, me dando atualizações e conversando. E eu estou muito animada sobre essa conversa hoje. Então, eu vou rapidamente, vou ler a biografia de Hope e depois vou passar para eles. Hope é um artista visual de Kansas City, cujas obras reformulam elementos do ambiente construído para explorar narrativas internas de história e identidade. Eles obtiveram o seu bacharelado em pintura e história da arte e concluíram seu certificado de prática social no Kansas City Art Institute. Apresentaram trabalhos no Midway Atlas, SiteOne, Sapien Gallery, e foram residentes na residência artística Chopwood Carry Water, na região Driftless, do noroeste de Illinois. Recentemente, atuou como gerente de marketing e comunicações na Charlotte Street, apoiando artistas contemporâneos em vários estágios de carreira e disciplinas. E agora está trabalhando em mídia artística e publicação por meio do Public Media Institute in Chicago. Então, eu vou passar... para a Roup, e obrigado por estarem aqui. Obrigado, Lina, por me convidar para organizar esse painel com vocês. Todo esse porro aqui está junto com a gente para falar hoje. Eu gostaria de comentar com a apresentada Patrícia. a Patrícia nasceu no México, é uma artista, e, além da arte visual que ela trabalha, ela trabalha com ações políticas e de justiça na reunião, na região, nas comunidades locais. e ela vai trabalhando de forma nacional e internacional como gerente de campanha, também tem trabalhado, também, com o selho da cidade de Kansas City. Ela trabalha com WC, tem na bolsa de artistas na cidade de Kansas City. Tem trabalhado, também, com a comunidade de artes, também. Ela também trabalha com o pessoal lá, com o pessoal de dedicatos. e tem trabalhado, também. Ela tem trabalhado, com a comunidade. E também tem o cachorro dela, gosta de nadar, faz um monte de coisa local lá. Muito obrigado, Patrícia, por estar aqui com a gente. Também quero apresentar o Anthony. Ele é um disciplinário artista também é um fundador do grupo. O Montalvo tem usado os arquivos que ele tem lá para gerar um monte de trabalhos para contar a história de forma afetível. Também trabalha na minha Black Media Auto Group. Também no grupo, também trabalha na comunidade, em questão de justiça na cidade de Kansas. Netausto também. Também ele é apoiado por organizações internacionais e nacionais, e ele tem um monte de para falar sobre isso, para nós. Ele também trabalha na jornalismo. também muito cosmólogo. Aqui também tem. Ele também trabalha com várias outras publicações mediáticas. Ele trabalha também com a questão africana. Obrigado também por estar aqui com a gente. E a última pessoa que eu vou apresentar agora, a Nua. A Nua. Também de Missouri, de Kansas City. também trabalha com escreve com cultura. Também trabalha com pessoas. Também de forma global e local. Esses assuntos que ele consegue consolidar e assuntos que você pode encontrar em todos os trabalhos que ele já publica. Ele é editor, designer, e foca muito em conversas, diálogos sobre como a indústria funciona a parte midiática e como ela está ligada com a parte histórica. A gente já acabou de juntar uma equipe muito bacana aqui de artistas, organizadores, aqui no site de Kansas City. Estou muito animado por trabalhar nisso agora, por ouvi-los. Eu gostaria de começar essa conversa colocando uma coisa. O que foi escrito pelos organizadores aqui na região? A maioria é de autores americanas. Durante a conferência que aconteceu no último janeiro. O conhecimento que a gente consegue juntar hoje, que tem acontecido em Gaza, a gente conhece que a violência que está ocorrendo agora já tem a ver com décadas de questões de apartheid e limpeza étnica. O mesmo acontece no genocídio em Congo, na Nigéria. Entendeu? Eu também já estive participando com eles. Inclusive, todos... Todos esses grupos que estão passando por genocídios agora no mundo. A gente reconhece que essas violências têm que... Essas violências têm que ser nomeadas. e principalmente do Atacinapa que aconteceu aqui em Catacido. Também as questões que as Nações Unidas têm falado sobre os países árabes, mas não têm comunicado, não têm falado. E também muitos intelectuais radicais também que foram... Muito, muito dos idiomas têm subestimado o nosso tipo de coisa. sobre isso. Aqui no estado de Missouri, aqui tem leis contra a questão LGBT aqui, questões de gênero, muito aqui em Catacido. E a violência realmente atacam exatamente esse tipo de ponto, esses grupos. No começo do nosso evento, a gente gostaria de anotar que nenhum de nós estamos livres se nem todos estiverem livres. E a gente precisa pensar em descolonização também. E com isso, o que eu queria dizer, vocês podem ver aqui no chat que a gente está falando. Toda essa declaração que eu acabei de fazer agora, vocês vão encontrar ali agora o que eu acabei de falar. Foram mais de 800 exibições que ocorreram nesse evento também, que vocês podem ver ali. Para esse evento para vocês que vai acontecer agora, gostaríamos que organizadores e todos os coordenadores compartilham essa questão do genocídio que está acontecendo também em Gá, em Gá. e todos esses tipos de políticas que estão todas contrárias ao que acreditamos. É importante a gente falar aqui sobre a solidariedade. Eu acho muito importante a gente focar nisso agora. A gente tem que falar também o que está acontecendo agora em Casa Círia e principalmente os palestrantes vão falar isso, vão falar para a gente o que está acontecendo aqui, exatamente em Casa Círia. Muito obrigado, Tietchan, Patrícia, por estarem comigo nessa conversa agora. eu gostaria começando com uma pergunta. Sobre os setores tipo co-op, artistas e como artistas comunitários devem energizar solidariedade por todos esses grupos. É importante que a gente todos esses grupos foquem em solidariedade. Muito obrigado, Rô. aqui é o Nathir, tá? Eu... Obrigado pela fala aí, que se agrega. Vai responder a tua pergunta, Tietchan. Eu acho que a minha resposta seria aquilo que você acabou de dizer aqui. Essa questão sobre genocídio em Gaza tem muita má interpretação sobre solidariedade quando a gente fala de Gaza. Algumas são objetivas, umas são extremamente conclusivas, outras são notivas. Ideias sobre inclusão que estão tanto difíceis da gente cuidar. o que eu quero dizer com isso é que eu trabalho agora no grupo da que é uma instituição, uma organização midiática e eu acho que uma má interpretação que a gente tem sobre a mídia é que as pessoas devem ter os seus próprios pontos de o que elas têm. existem vários conceitos que a gente tem sobre solidariedade, principalmente aos patrocinadores, principalmente sobre verdade, justiça, colaboração. Além da gente ser uma organização midiática, a gente entende as notícias que ocorrem aqui em Casa de City, sempre lidam com traumas africanos, principalmente no estado de Missouri, e então eles tomam ações para mudar as mudanças que a gente tenta colocar no noticiário diariamente. Nós temos três comitês aqui de educação política e cultura e arte embora esses eventos envolvem. A gente tenta criar um futuro melhor para a comunidade negra aqui, mas eu tenho muita coisa para dizer sobre isso. A questão de sociedade não é uma... Não dá para aproximar, não dá para abordar com objetividade, é uma questão mais subjetiva. como outras organizações devem preencher esses fatos de solidariedade. Qualidade? Eles tentam se liberar de discursos políticos que sempre vem, sempre vem junto. As coisas que eu penso sobre, que artistas, pessoas que trabalham com cultura, organizadores, comunidade, devem energizar essa ideia de solidariedade. A gente tem que levantar barras sobre ser simplesmente subjetivo. A gente precisa de mais objetividade sobre isso. Então, a minha resposta tem a ver com o que nós queríamos falar agora. Eu acho que uma coisa que a gente pensa que eu tenho aprendido muito sobre isso e tem a ver com, principalmente com o trabalho que eu tenho feito recentemente organizando esses eventos, eu acho que a solidariedade resume o que a gente quer fazer com isso. Especialmente, como a gente incorpora esses valores com a gente mesmo, aparecendo e não aparecendo somente quando as pessoas precisam de você, mas quanto as situações em que a gente precisa falar de instituições culturais, como situações que condenam, tem muita gente que condena essa questão de solidariedade também. Honestamente falando, esses são os lugares que eu acho que a gente deveria, a gente vê nesses lugares, mas a gente deveria, a gente deveria ver mais disso acontecendo, isso mais, tomar mais riscos e tomar mais desses espaços, entendeu? Essa forma de levantar a barra, a música, de chegar mais, a gente deveria estar indo, deveria se aproximar mais do, tem muita coisa que vem na minha cabeça agora, mas novamente eu gostaria de dizer que a maioria tem a ver com essas instituições, elas não exploram as nossas histórias, elas não aceitam as nossas histórias, todos eles que podem querem falar desses lugares, querem falar trans, negros, de neguitude, tudo e tal, todo mundo quer discutir isso daí, mas então você vai falar do que você pensa sobre a violência, sobre o genocídio, sobre o bom, a gente fala que essas lutas elas estão inconectadas, a gente precisa tomar mais risco, se manifestar, outra coisa relacionada a esse assunto é que é um pouco de atenção, onde a gente coloca a nossa atenção, nosso foco, eu acho que a solidariedade tem a ver com a nossa atenção, a gente colocar a nossa atenção, o foco, onde deve ser colocado, entendeu? muito da nossa atenção, não é só o que a gente ganha, entendeu? Tem uma diferença muito grande naquilo que a gente presta atenção, naquilo que a gente foca e naquilo que a gente quer fazer, a gente tem que aprender muito mais sobre o EF, do movimento EF, sobre a palestina, a gente tem que aprender mais, entendeu? A gente tem que pensar o que é o próximo com a mídia social, é um local para se conectar na mídia social, na rede social, mas há outras plataformas que a gente poderia estar, pode se envolver e se envolver. Muitos lugares que tem, até as redes sociais estão, estão, a gente fica achando outros meios também de se comunicar, de trocar sobre os assuntos. Eu acho que outra forma de solidariedade que eu vejo também tem a ver com escolha, escolheram outras formas menores de conexão, mais próximas, como educação, coisas que são mais visíveis do que a plena rede social, entendeu? Além do Google, além dessas coisas. Eu acho que o foco que a gente tem que ter sobre solidariedade, a gente tem que tomar risco. Esta é a questão. Exatamente. E não só apenas a gente está lá com a gente, mas tomar risco e ter ação. Eu cresci, eu nasci aqui, bem próximo daqui, onde as pessoas têm os valores muito fechados, mas essas coisas. Eu fui demitida do Instituto de Artes aqui porque eu protestei. Ou seja, no nível pessoal que eu venho trabalhando junto, isso tem acontecido muita coisa. Mais de uma década que isso daqui acontece por aqui, que eu me toquei o fato de você estar em um ambiente que você se sente confortável, mas os valores ali não são aqueles valores que você está ali. Você acaba jogando a toalha, às vezes, quando você não vai até conviver dentro de um ambiente que não é aquilo. Mas isso aconteceu comigo, quando eu... eu tinha uma galeria aqui em Kansas City, eu tinha um estúdio muito bacana, estava todo o material acontecendo lá, toda aquela... Durante dois... Aí eu olhei e pensei, eu acho que estamos muito preocupados aí eu comecei aqui, se você não é artista, se você não pertença uma comunidade de artistas, você começa a pensar se a sua identidade tem a ver com um artista. Eu me senti um tanto... é como se tirasse a identidade daquilo que eu achava que era, para eu não poder me manter dentro desse métier que eu estava. Ou seja, eu baixei a boa ação sobre organizar eventos aqui depois disso. E, através disso, eu aprendi muito sobre valores que acontecem no campo de trabalho, daquilo que eu trabalhei. E comecei a entender o que as pessoas precisam, o que elas entendem, de onde elas vêm, tentei trabalhar com elas de forma coletiva, não apenas ajudando as pessoas. Sempre que eu trabalhei na comunidade artística, eu entendi isso de forma local. Mas eu acho que rei o mundo da arte faz com que a gente tem que pensar o que eu estou fora desse grupo. E faz pensar que tipo de artista eu quero ser fora do grupo. Eu estou dentro do grupo. E isso está acontecendo durante anos. É muito importante. Essa tensão entre o que significa ser um artista discutindo essa discussão ou dentro da indústria ou não e como você alimenta essa discussão. o que você faz para se integrar no grupo local. Agora, na hora de organizar esse painel aqui, eu fiquei pensando exatamente sobre isso. Tem uma linha muito fina entre pessoas que têm uma tensão sobre pertencer a uma comunidade artística ou não. Ou do artista ser divorciado da comunidade. Ou seja, como é que ele está próximo. Eu acho que a forma de que cada um de vocês pode desafiar essa ideia do que significa artista e redefinir a forma de que isso pode ser voltado mais para a comunidade. Eu também achei interessante da forma como cada um de vocês definiram esse termo. Eu também desafiando essa ideia de que alguém que veio de um que veio da organização comunitária ou não, toda essa ideia de prática social que a gente trabalha com da forma que vocês se apresentaram nesses espaços utilizando tantos papéis no sonho não é necessariamente fazendo arte mas da forma que vocês conseguiram pegar todos os talentos de vocês redefinirem eles de forma comunitária tem que ser uma coisa muito interessante. Obrigado. eu posso começar aqui é o Chad de novo às vezes eu dou risada porque eu sinto que quando as pessoas me perguntam você é um artista né eu sempre fico meio acho meio difícil fico meio não necessariamente sabe o que eu quero dizer porque eu sinto que eu sou uma pessoa criativa que faz coisas e talvez isso responda essa pergunta mas o que eu normalmente falo para as pessoas é que eu sou um trabalhador da indústria artística o que eu acho que algumas pessoas talvez veriam e achariam meio difícil de entender mas eu não sei eu digo isso porque agora nesse momento minha prática pessoal eu não eu não estou fazendo muitas coisas sozinho e e e talvez isso seria o que seria entendido enquanto artístico ou com capital artístico porque talvez assim eu tenho contratos faço projetos então para mim eu sinto que honestamente tem muito poder em trazer de volta o fato de que você é um trabalhador a sua artisticidade assim nem todo mundo trabalha na mesma capacidade então acho que não é algo que a gente vai definir em cada indivíduo né mas para mim enfatizar a minha identidade enquanto um trabalhador me ajudou a construir uma relação mais confortável porque quando você faz isso você não está entrando na instituição na perspectiva de eles não são sua comunidade necessariamente é o que eu estava falando um pouquinho é definitivamente as pessoas com quem você está trabalhando então só porque você o seu contrato você deve fazer algo para uma instituição não é eles sabem quem você é e suportam e dão suporte ao seu trabalho não significa que eles são sua comunidade você está trabalhando para eles talvez seja para a comunidade deles mas não necessariamente a sua comunidade e essas coisas elas não se sobrepõem então eu sinto que talvez uma coisa que comunicaria enquanto comunidade é ter valores alinhados entender onde estão as coisas onde estão as minhas prioridades e as prioridades e as prioridades de quem está me contratando e aí você pode decidir se você ainda quer trabalhar com aquelas pessoas de acordo com as prioridades mas sim eu acho que a identidade essa marca artista não é o que é para mim eu sou um trabalhador da indústria artística e eu faço arte às vezes mas eu não me chamaria um artista então expandindo o termo talvez seria olhar para o que traz essa referência para o seu trabalho o que empurra o seu trabalho o que te faz trabalhar talvez seja essa a melhor forma de abordar estou curiosa de saber quais são os pensamentos de vocês sobre isso aqui é a Patrícia falando eu tinha várias respostas mas eu perdi todas talvez elas venham à medida que eu vou falando eu sinto que o que eu encontrei desde que eu comecei a tentar encontrar o meu próprio caminho e não estar na organização e não estar no meio da comunidade artística tentando realmente organizar na parte da minha comunidade física mesmo eu quase que consegui eu quase que me afastei dessa coisa das galerias artísticas com as quais eu já tinha contribuído e a maioria das pessoas que me conhece e você quando leu minha biografia todo o trabalho que eu já fiz para várias campanhas eu já fui gerente de campanha de campanhas artísticas eu não me sentia fazendo um trabalho criativo na maior parte do tempo eu estava criando estava resolvendo problemas então eu não fazia eu não exercitava o meu fazer artístico eu estava muito mais numa questão de organização e ajudar ajudando as pessoas porque naturalmente é uma comunidade feita de diversos tipos de pessoas mas eu não resisti a isso e eu sinto que as conversas que vão chegando até chegar por exemplo aqui nessa nossa conversa eu sinto que nesse espectro eu tenho tensões com relação a eu sou uma artista ou eu sou realmente uma artista porque o que eu entendo porque eu sou uma trabalhadora e a gente entende enquanto trabalhadora é como qualquer coisa na vida que você tem que fazer tudo existem pessoas criativas tomando decisões em qualquer ambiente que informam como o nosso mundo existe e eu não sei onde eu estou necessariamente quando eu penso sobre os últimos anos depois de ter sido demitida do Instituto de Artes eu eu comecei a tentar tirar fotos muito mais agora então assim na última pergunta eu falei sobre o fazer contra o ser né e que foi algo que eu fiquei olhando e pra mim mesmo eu fiz pra mim mesmo essa pergunta né então se eu sei que eu tô praticando os meus valores em qualquer lugar na capacidade plena seja numa campanha numa organização ou organizando uma reunião de comunidade o que quer que seja eu tive uma relação difícil com isso e tá me ajudando a olhar pro meu estúdio de uma forma diferente às vezes de uma forma bem estressante às vezes eu nem vou pro estúdio porque eu não tô dando prioridade pra isso enquanto trabalho mas é meio libertador também me tirar um pouco disso pra focar um pouco na minha jornada pessoal isso aqui aqui eu nasci eu definitivamente concordo com o que foi falado até agora eu também penso nessa pergunta até quando a gente tenta falar sobre ser artista não só na mídia e também com relação a um capital artístico e o meu engajamento na área artística então se eu não tivesse o dinheiro o capital ou os recursos pra criar eu seria considerada um artista ou as pessoas ao meu redor me considerariam um artista se eu não tivesse a necessidade de criar em primeiro lugar então eu sinto que especificamente aqui em Kansas City eu me considero um abolicionista e um organizador de reuniões informais eu vim pra cá pra Kansas City em 2021 depois de me graduar na universidade e eu vim da área de Nova York então quando eu cheguei em Kansas City eu fiz uou eu rezei e também tentei encontrar comunidade no meio do caminho especialmente pessoas queers e pretas e aqui em Kansas City é bem mais difícil eu acho que eu era um pouco ingênuo quando eu cheguei aqui querendo encontrar isso então esse projeto pessoal de tentar encontrar comunidade e se tornou uma comunidade grande uma grande pergunta sobre o que eu na verdade vou encontrar aqui na cidade do Kansas e aí eu comecei a cavar um pouco nas instituições nas livrarias nas bibliotecas e sobretudo a parte de construção de comunidade e agora eu estou construindo um trabalho num projeto que trabalha sobre a comunidade preta e queer e muito por conta do fascismo e de toda essa questão do Missouri e de Kansas do racismo eu sinto que o trabalho que eu estou fazendo ele é construir o poder da comunidade juntos né procurando as pessoas queers e pretas de Kansas City para se juntarem porque as pessoas que são pretas queers aqui foram marginalizadas e eu vejo que a escrever para mim é uma ferramenta de sobrevivência e compartilhar esse trabalho é importante e eu sinto que agora nos últimos dois meses houve uma mudança na qual eu estou tendo que falar o meu trabalho enquanto arte e falar sobre a disciplinaridade trans e mídias e minhas exibições do trabalho como se eu estivesse criando um novo caminho para sobreviver sobre esses fundamentos para que eu para que eu possa continuar fazendo isso e que as pessoas me escrevam me façam cheques para que eu continue comendo né e possa fazer isso como esse trabalho como uma paixão pessoal e organizando a vida na comunidade para pessoas pretas e queers de Kansas City então eu sinto que enquanto artista muitas vezes que eu me vi nos últimos meses trabalhando na indústria artística eu senti que eu poderia estava meio dando voz para tudo que eu estava fazendo mas explicitamente estava tudo muito amarrado então eu nem sei se como é sobre essa expansão ou talvez redefinir o termo artista então eu acho que se você quiser saber mais sobre o trabalho que eu estou fazendo você me pergunta e vamos fazer uma conversa e eu posso falar mais porque são muitas palavras não é uma palavra só sobre o que eu estou tentando fazer eu posso dizer isso cada um de vocês acabaram de falar sobre as funções que vocês tem na cidade de Cataté e sobrevivência sobrevivência tem saiu em cada resposta de vocês vocês sempre falam disso sobrevivência e a arte vem eu também acho que isso tem a ver com essa necessidade que a gente tem de garantir que um futuro melhor para todos nós e talvez a nossa existência possa ser compartilhada de forma necessária com todos a sociedade a questão da sobrevivência tem a ver também com eu ouvi muito isso de vocês eu também muito interessado também em saber que eu adoraria que a gente tivesse mais tempo a gente continuar conversando aqui eu gostaria que a gente tivesse mais dez minutos de continuar aqui e tipo de trabalho de sobrevivência organizando eu gostaria de saber mais sobre como como a imaginação é uma ferramenta para auxiliar as pessoas e que tipo de desafio vocês encontram trabalhos que vocês fazem e eu gostaria de entender um pouco mais sobre como é que falamos um pouco antes principalmente dos espaços de trabalho que a gente entendeu que a gente pode conversar mais que é difícil organizar as comunidades como se organiza as comunidades locais em espaços diferentes de forma urgente e como a gente lida com isso e como a gente aprende a e o ritmo e não deixar pessoas para trás e também como organizar também ligar o ritmo com a que a gente faz isso tem vários limites que eu vejo que vocês demonstram que vocês falaram especificamente eu vou comentar eu vou comentar primeiro eu sou a Patrícia eu sei que a gente está com o tempo um pouco curto mas eu acho que principalmente as pessoas que estão aqui agora nessa chamada reunião a questão de recursos recursos privilegiados os recursos dificultam tudo porque entendeu uma mãe uma mãe solitária não consegue participar desse tipo de organização eu trabalho explicar isso também no Contralismo trabalhar nesse tipo de projeto e também precisa de muito tempo para eles tenham capacidade de poder conjugar com o tipo de ativismo que eles poderiam fazer para a humanidade ou seja um pequeno conselho de crianças eu acho que se a gente colocasse esse problema de lado porque são situações óbvias claro que são as mais importantes que manter as pessoas fora da organização eu acredito em muitas pessoas a Dine e eu também aliás eu gostaria de falar que a Dine trabalhou bacana com essa região a Dine e eu a gente conversou bastante no início da campanha porque muitos trabalhos que a gente estava preparando para a campanha era um grupo menor uma equipe de trabalho menor que a gente contou muitos no diálogo tinham a ver com criatividade do que a Dine se referia falava que a gente precisava que focar teria que ficar nesse assunto sobre que atividade na questão de arte porque eu mais fotógrafo eu trabalho com cultura e eu lembro juntas aí eu falei não estou sendo a pessoa que eu era antes desde que eu comecei a trabalhar aqui essa questão de recursos as limitações de recursos eu acho que mentalmente as pessoas conseguirem enxergar no mundo quando as pessoas não tem essa capacidade de ver mudanças ou sentir mudanças positivas ou pensar em suas novas ações eu também acho que eu acho que eu olhava para ela e pensava nossa sabe você é uma das pessoas mais criativas que eu conheço e vejo a capacidade que você tem de fazer isso mas é muito difícil mas ao mesmo tempo você está sozinho você está limitado em poder fazer o mal eu queria gostaria de dizer então que poder se ver se ver como uma pessoa da sua própria profissionalidade e se ver de forma diferente no futuro em como parte sabe desse conjunto é muito difícil juntar você individual aqui eu vou continuar nisso eu sou o Chad relacionado aos limites limitações do que no meu caso eu fiz isso por muito tempo principalmente e eu acho que enquanto eu cresci sendo orientado entendeu sobre os custos lá em Nova York em Los Angeles sabe eu cresci em Wishitaquenta ou seja era uma comunidade rural entendeu e você discutir arte no mundo rural aqui no meio oeste é totalmente diferente entendeu diferente do resto do mundo durante muito tempo eu sempre buscava até eu crescer entendeu eu estou morando três horas de onde eu nasci não é tão longe mas estou sempre buscando por um lugar único que eu quero ir ali que eu quero conversar com todos esses trans aqui nessa comunidade eu vou eu vou sabe me mover aqui para as comunidades aqui ali aqui mas sobre essa volta nessa questão da alimentação eu quando eu cresci que eu sou mais adulto eu acho que a gente não tem como esperar que uma única organização ou que um único espaço será capaz de promover isso para você não quero entender como a gente tem que comportamento comportamentizar e nada a ver com as expectativas que a gente tem que reconhecer também em relação a isso podemos encontrar em outros locais dependendo de onde você quer buscar é muito fácil falar do que fazer mas o que eu quero dizer é que há muitos caminhos que a gente consegue buscar superar as alimentações eu acho que não tem um único espaço que possa sabe comportar uma que a gente está buscando entendeu em termos organizacionais entendeu a gente tenta ficar animado com umas coisas mas eu também tenho que ter uma alimentação de alimentos mas em termos de imaginação na parte eu diria que é muito importante que a gente no dia da nova de imaginação entendeu como eu cresci fazendo as coisas sozinho eu inventava meus próximos personagens eu cantava sozinho eu brincava comigo sozinho ainda faço as coisas ainda faço eu fazer mas agora eu gosto de compartilhar isso com as pessoas eu acho que essas conexões a gente acaba trabalhando entre a gente se a gente se a gente não tiver implementando não tentar perdão perdão a gente fantasiar umas coisas mas é uma forma que a gente consegue fazer isso daí é isso que eu gostaria de viver eu vou tentar falar por 15 segundos aqui eu nasci eu acho que é um pouco óbvio e outros recursos que eu já naveguei especialmente aqui em Kansas especificamente sendo um defensor ou talvez como eu falei antes falando sobre as pessoas pretas de Kansas City que não tem espaços comuns para a gente congregar então a gente meio que tem que ficar rodando ao redor ficar pedindo permissão para grandes organizações para utilizar os nossos espaços e eu acho que com isso algumas vezes as pessoas podem achar que talvez sejam essas formas de organizar para um melhor futuro eu sinto que quando nós estamos quando é possível que a gente organize uma congregação nossa uma reunião a gente e podermos imaginar e pensar juntos e para criar eu tive essa ideia recentemente assim de poder ir devagar não precisar tomar tanto tempo não precisar estar no trabalho né estar no estado de reflexão e sentir perceber se o nosso trabalho realmente tem impacto e talvez pensar em novas formas de organização de mover dentro da comunidade não só entre nós mas entre comunidades em Kansas City não sou um fã de de todo o movimento que tem agora que é de protestos de descanso também é uma forma de protestar então eu acho que assim gente pelo amor de Deus levanta essa bunda do sofá e vamos para a rua mas eu especificamente acho que especialmente nas comunidades onde o trabalho cai sobre mulheres pretas e pessoas pretas para nós podermos diminuir o ritmo estar no estado de reflexão e realmente descansar não precisar estar trabalhando para sobreviver seria ótimo e eu sinto que a gente pode fazer isso tendo espaço para que a gente utilize o recurso da imaginação coletiva para isso muito obrigado a todos por compartilharem eu sei que a gente já passou do tempo se as pessoas poderem ficar talvez é uma ótima oportunidade para vocês entrarem também a gente vai manter o zoom aberto não sei se todos gostariam de ter uma todos aqui estão felizes de ter uma perguntas e respostas uma parte de perguntas e respostas aqui a Nina falando eu acho que seria ótimo se as pessoas puderem fazer perguntas compartilhar pensamentos ou ideias ou respostas para o que foi compartilhado até agora muito obrigado a todos isso tem sido muito interessante de ouvir tudo que vocês têm falado e eu gostei muito da conversa sobre instituições e pensando como as instituições podem às vezes não estarem agindo em solidariedade com o artista o indivíduo artista ou a sua própria comunidade e falando a partir de alguém que trabalha numa instituição e que tem trabalhado por 15 anos em instituições de arte então minha pergunta é para todos vocês que estão trabalhando em instituições já trabalharam existem formas que a gente pode trabalhar em solidariedade quais seriam as práticas que facilitariam entendendo que a tensão nunca vai passar como o Chad falou nossa comunidade não é a sua comunidade e reconhecer isso e agradecer por isso mas a gente pode melhorar então vocês têm alguma sugestão de práticas que vocês recomendariam se eu puder falar uma coisa que eu tenho um pensamento que eu tenho relacionado a isso eu sinto que sim claro sempre vai ter limites com relação até onde uma instituição pode chegar especialmente talvez que tenha a ver com a essência que não foi feito para aquilo mas assim ouvir quando as pessoas te chamam já é bem significante significativo eu acho que alguns de nós aqui somos familiarizados com isso eu já trabalhei com a galeria de arte contemporânea em 2019 e um dos nossos membros da diretoria ele era o CEO do eu acredito que era de um banco que eu não me lembro agora também não quero falar essencialmente ele tinha investimentos no centro em Rhode Island e aí foi descoberto foi escrito em uma revista não me lembro se foi a Artform então sempre existe uma tensão os membros da comunidade protestaram sobre isso essencialmente não existe nenhuma não existiu nenhuma ação genuína que foi realmente como resposta a isso no sentido de tipo tá a gente tá ouvindo né e aí você se sente meio que sendo feito de jogo né acho que acho que tomar ação muitas dessas instituições elas falam a gente vai ouvir mas não vamos mudar nada e eles não vão mudar porque principalmente porque as pessoas que estão falando e chamando eles não são os doadores ou qualquer coisa desse gênero então eu diria que existem muitos aspectos sobre isso e e que é prestar atenção quando as pessoas te chamam e não ser tão rígido e reconhecer quando algo precisa mudar quando o que estiver sendo falado tem a ver com liberação de capacidade de flexibilidade especialmente as instituições que tem um certo poder e espaço e genuinamente a redistribuição de recursos é uma coisa bem poderosa e isso pode vir de diversas formas como parcerias genuínas com outras organizações não sei isso são algumas coisas que vieram à minha mente muito obrigado pela pergunta tá muito obrigado eu agradeço a sua resposta eu gostaria de perguntar se mais alguém tiver perguntas coloque levante a mão e a gente coloca você aqui não sei Nina quantas você acha uma ou duas a mais aqui é a Nina falando acho que mais duas perguntas sim obrigado por levantar a mão pode seguir em frente oi aqui é o Zy da Croácia dos Balcãs eu tô curioso se existe algum tipo de solidariedade ou experiência com comunidades de imigrantes da Europa oriental eu sei que eles normalmente sentem-se mais mais próximos de pessoas de cor do que dos americanos nativos porque seria falando dos brancos privilegiados mas normalmente muito comumente eles são brancos e aí por isso ficam mais próximos do poder e de ter acesso a recursos no contexto onde eles também sentem que não pertencem e que também não foi construído para eles eu tô curiosa em saber sobre isso porque quando eu tava visitando os Estados Unidos pra mim isso foi muito radical uma experiência muito radical do quão diferente nós somos culturalmente pessoas que têm experiência com socialismo que já estiveram numa transição e que na verdade chegaram num país em que o capitalismo já floresceu completamente e uma sociedade já crescida dentro disso muito obrigado por compartilhar isso traz pra mim uma pergunta também que eu tive nesse painel que isso é muito específica dos Estados Unidos nossas tomadas de ação de solidariedade são normalmente relacionadas com as coisas que nós temos identificação eu não sei se eu particularmente tenho uma resposta pra sua pergunta mas talvez a gente possa falar aí nos comentários eu sinto que são contextos diferentes eu acho que por exemplo até nesse painel que nós estamos aqui nós estamos falando de Kansas City e de um microcosmo e quando a gente expande isso pra um macrocosmo eu acho que tem muitas conversas paralelas que a gente pode ter e que eu certamente não posso falar sobre sobre essa parte mas seria interessantíssimo ter um painel que envolvesse outras pessoas eu não sei se alguém tem algum pensamento sobre esse comentário ou essa pergunta muito obrigada Olá então uma coisa que eu percebi eu morava em Chicago e agora eu moro aqui em Kansas e eu vi muitos espaços tipo praças que eu gostaria de dizer improdutivos mas quase como se fosse quando você precisa organizar algo e ele não é progressivo o suficiente a minha pergunta é mais sobre como que nós podemos combater ou talvez esquivar quando a gente percebe que alguns espaços não estão funcionando porque eles não estão funcionando rápido o suficiente ou bom o suficiente essa é a minha pergunta eu acho que eu posso fazer um rapidamente aqui quando eu falo nós as pessoas com quem eu já organizei antes nós construímos um bom eu vi que você tem um uma loja de tatuagem talvez você tenha visto de um a sua pergunta tenha vindo do lado do do empresário não sei mas numa noção de escala de do que está estabelecido do que as pessoas podem trazer para você eu não sinto que tenha a ver com o quão rápido você consegue implementar aquilo mas talvez tentar conhecer as pessoas você tente prover algo para elas eu não sei se talvez como instituição você consegue falar com eles e e mudar algumas coisas a gente consegue fazer práticas nos campos mas se não tiver confiança construída nas relações se não tiver uma priorização das relações fora desse trabalho as coisas vão estar sendo feitas assim não por nada porque eu não acho que é meio que uma um distúrbio uma eu começaria daí eu diria que se for uma organização de comunidade eu sinto que as pessoas tentam construir uma coisa rápida demais é para a comunidade é para a produtividade não tem nada a ver com tirar para a comunidade eu também gostaria de falar que as pessoas que estão liderando essas organizações é que algumas pessoas que se juntam a nós ou elas se juntam em níveis que não são rápidas demais como conselho de quem é sacílio o que está acontecendo eu não quero dizer que não há nenhuma mudança não que eu esteja interrogando eu já ouvi bastante coisa relacionada sobre solidariedade e liberação das nós a gente a gente pratica duas coisas uma uma delas a gente perde muito tempo no começo desse ano fazendo visitando estratégia em vários processos das nossas organizações mas eu acho que uma coisa eu acho que com as organizações comunitárias terem um veículo para todas as pessoas por um lado a gente está fazendo cobertura de jornalismo investigativo mas também outras pessoas que estão fazendo uma dúvida vamos dizer poema desenhos tudo bem parte de arte de jornalismo acho que está espado para todo tudo isso tem a ver com tudo isso tem a ver com construir uma humanidade sobre liberação mas o número dois o ponto é que eu acho que eu acho que eu fico curioso saber que tipo de organizações que elas estão falando eu acho que muitas delas estão perdendo a noção acho que elas estão perdendo a própria agenda do que elas estão querendo até no ritmo o foco que elas têm para o trabalho comunitário mas também eu também não acho que nenhum espaço deveria também sabe deveria dar espaço para as pessoas e não permitir também que as humanidades cresçam mas também por outro lado eu gostaria que a gente deveria crescer no meio dessas situações tem mais de uma rápida que eu queria dizer sobre o que a gente leva a responsabilidade em situações como essa eu acho que as lideranças seja quais são os mecanismos de ação eu acho que eu gostaria de eu acho que todo mundo deveria ser responsabilidade pela construção de um poder e o respeito com as pessoas de poder de forma que haja um consenso comunitário quais são as regras pelas quais estão andando se não estão sendo rápidas demais e outra coisa que eu estava pensando agora e que o Nascida acabou de falar agora não é a edição do povo é a divisão de algumas pessoas entendeu que tipo de poder você está criando entendeu três pessoas estão criando um tipo de poder está querendo ter uma visão super radical que pertence a essas três pessoas entendeu que vai ser a visão dessas três pessoas entendeu é só uma coisa que a gente tem que pensar também em forma da construção de poder é muito sério que tipo de poder que a gente está criando entendeu se ele vai ser sabe de um lado bem colocado acho que agora temos obrigado obrigado a todos por ter a gente hoje agora ou você pode concluir se você quiser agora se você quiser agradecer a todos agora eu gostaria de agradecer a todos por estarem aqui participando e organizar esse painel eu gostaria de dizer apenas que eu fiquei fazendo as pessoas para falarem sobre esse tema eu sinto que agradecer os participantes eu estou muito feliz de ter tido essa oportunidade de conectar agradecer a todos por estarem aqui e cuidem-se obrigado pela arte feminismo ou Patrícia ou Patrícia os intérpretes e por estarem aqui com a gente hoje e eu quero que vocês tenham um ótimo final de dia obrigado tchau tchau obrigado